Essas são dicas muito importantes que podem te ajudar a emagrecer sem enrolação. Mas não se preocupe que eu não vou falar de dietas nem academia não, pode ficar tranquila. Salve galera, como vai vocês? Aqui quem fala é Tulio Henrique do blog teajudaemagrecer.com E se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe seu like, pois toda semana eu postarei conteúdos novos e você não pode perder de jeito nenhum. Assista até o final, pois as melhores dicas estão por último. Mas não adianta nada fazer só elas, siga todas as dicas e tenha bons resultados. E antes de começar as dicas, já quero dizer que para você baixar de graça, agora mesmo nosso ebook gratuito e completo. Que eu estarei deixando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Ele vai te ajudar a eliminar gordura usando os melhores métodos, suplementos e até mesmo chás emagrecedores. Aproveita que é de graça e baixe já o seu. Agora sem enrolação, bora para o vídeo. Número 1. Não coma só por causa da ansiedade. Quando estiver com ansiedade, não coma para tentar aliviar. Eu sugiro que você tente fazer outra coisa, tipo beber água, fazer algum exercício ou até mesmo jogar um jogo. Apenas para tentar aliviar mesmo. Número 2. Aumente a sua saciedade. Ou seja, coma alimentos ricos em fibras para que você se sacie e não coma muito. Número 3. Use limão em jejum. Quando acordar, esprema 10 gotas de limão em um copo d'água. Sem açúcar, sem adoçante e beba de manhã em jejum. Passe isso por 30 minutos antes de tomar o café da manhã e de preferência com água morna. Número 4. Não tome refrigerantes. Evite tomar refrigerantes, pois eles são ricos em açúcar e quando ingeridos, se transformam em gordura no nosso corpo. Número 5. Evite ficar estressada. Quando ficamos estressados, nossa tendência é comer muito, meio que para descontar a raiva. E fazendo isso, podemos acabar ingerindo alimentos não saudáveis e que podem nos fazer engordar. Número 6. Organize sua geladeira. Quando organizar sua geladeira, veja que tipo de alimento você está ingerindo e se não for saudável e possuir muitas calorias, evite comprar deles. Número 7. Mastigue devagar. Mastigando devagar, você faz com que seu estômago tenha tempo de enviar sinais para seu cérebro de que está cheio, fazendo com que você coma menos e emagreça mais. Número 8. Consuma algumas frutas para te ajudar a emagrecer. Alguns exemplos dessas frutas emagrecedoras são morango, limão, tangerina, pera ou até mesmo maçã. Número 9. Use chá de hibisco. O chá de hibisco vai te ajudar a emagrecer, pois ele é um chá diurético, ou seja, ele acaba com a retenção líquida do seu corpo. Beba de 3 a 4 vezes por dia. Número 10. Consuma apenas alimentos saudáveis. Foque sempre na saúde, por isso prefira alimentos saudáveis, tipo ovos, peixes, saladas e frutas. Número 11. Use chia para emagrecer. A chia melhora o trânsito intestinal e aumenta a sensação de saciedade. Coloque uma colher de sopa de chia em um copo de água, deixe por 15 minutos e beba 20 minutos antes do almoço e da janta. Se preferir, esprema 10 gotas de limão junto para dar um gosto melhor. Número 12. Beba suco verde emagrecedor todos os dias. Para fazer, basta apenas colocar duas folhas de couve, um limão, uma maçã e uma laranja. Bater tudo isso com 400 ml de água e tomar durante o dia. Número 13. Volte para a rotina saudável o mais rápido possível quando errar. É normal as pessoas, quando estão tentando emagrecer, saírem da rotina. Talvez por ter ido em uma festa de casamento ou aniversário e comido alguns docinhos ou salgadinhos. Não se preocupe que não é só com você que isso acontece não, mas lembre-se de que quando isso acontecer, volte imediatamente para a sua rotina saudável. Pois se você pensar que furou um dia, já era a sua vida e sair da rotina saudável, com certeza você não vai emagrecer nunca mais. Então lembre-se, volte para a rotina saudável o mais rápido possível quando errar. Número 14. Coma pimentas. Coma pimentas, pois ela é termogênica e vai te ajudar a emagrecer, pois ela acelera o seu metabolismo e queima mais gordura. Número 15. Experimente o jejum intermitente. Se por acaso você se interessou pelo assunto, mas não tem ideia de como fazer, vou deixar meu vídeo na descrição e nos cards, para que você possa saber tudo o que precisa para fazer o jejum intermitente. Número 16. Beba vinagre de maçã para emagrecer. Para utilizar o vinagre de maçã para emagrecer, faça da seguinte maneira. Coloque duas colheres de sopa de vinagre de maçã em 200 ml de água e beba cerca de 15 minutos antes da janta e do almoço. Faça isso todos os dias até alcançar os resultados esperados. Número 17. Não se acomode. O que eu quero dizer com não se acomode é para você não ficar esperando o milagre da noite para o dia. Você tem que procurar fazer algum tipo de exercício aeróbico em casa mesmo, seja ir pular corda, fazer polichinelos ou até mesmo agachamento. E tenha também uma boa alimentação, evitando alimentos industrializados, doces, frituras, hambúrgueres e por aí vai. Número 18. Escreva em um caderno o seu dia e siga. Faça o seguinte. Utilize um caderno para anotar como vai ser o seu dia. Escreva nele qual exercício vai fazer, quais alimentos vai começar a comer, a quantidade de água que vai tomar e por aí vai. A intenção é que você siga a risca tudo o que você for fazer de saudável e depois siga tudo isso por pelo menos um mês até se transformar em rotina. Uma vez se transformado em rotina, daí fica muito mais fácil o seu emagrecimento. Número 19. Coma sopa de legumes. Essas sopas geralmente são pobres em calorias e ricas em nutrientes, vitaminas e fibras, trazendo mais saúde e menos gordura para o seu corpo. Número 20. Não faça o dia do lixo. Muitas pessoas que querem emagrecer com saúde acabam seguindo a risca, a sua rotina saudável, mas quando chega fim de semana, resolvem fazer o dia do lixo, comendo alimentos não saudáveis. E quando menos esperam, acabam querendo comer de novo no outro dia e sem querer acabam saindo da rotina e voltando a engordar novamente. Por isso eu digo, não faça o dia do lixo. Quando chegar o final de semana e você resolver comer uma coisa diferente, procura aqui mesmo no meu canal que eu tenho várias receitas saudáveis que ficam uma delícia e não prejudicam o seu emagrecimento. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que você possa mostrar a elas que é possível emagrecer com essas dicas simples e até mesmo sem fazer dieta. Clique em algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela, deixe seu like e lembre-se, não conte para as pessoas que você quer emagrecer, mostra elas. Forte abraço e fui! 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 Obrigado.